Mais do que compartilhar experiências pessoais, as redes sociais viraram uma plataforma, gente, de influência. Nessa onda, muitos brasileiros que moram no exterior ganham a vida compartilhando fotos, vídeos e dicas preciosas de viagens com seus milhares de seguidores. E aí, bora lá? Arrume as suas malas, porque o Showtime está no ar. Entre as empresas especialistas em turismo que se destacam nos Estados Unidos, está a brasileiríssima Voo para New York, criada por Bruno Garcia. Já são mais de 10 mil famílias atendidas na Big Apple. Cinco estrelas em todos os canais de avaliação, viu, gente? Certificado de especialista dado pela cidade de Nova York. E tem mais, é a única empresa brasileira com sede na Times Square. Que orgulho recebê-la aqui. Bem-vindo, Bruno! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Como vai? Muito bem! E você? Prazer imenso falar com você! Prazer é meu! Prazer é meu! Muito obrigado pelo convite! Eu que agradeço, Bruno! Bruno, eu acho assim, é tão impactante pelo fato que quando a gente resolveu fazer essa pauta, falando a respeito um pouco desses influenciadores, que são pessoas que hoje remetem a gente até mesmo aos lugares que vocês estão, mas você em particular. Eu falei, ah, eu preciso conversar um pouquinho com ele, porque a sua história de vida, cara, é muito linda. Você foi para os Estados Unidos com quantos anos? Eu vim para os Estados Unidos com 27 anos. Eu sou jornalista, trabalhei TV Bandeirantes, TV Cultura, e em 2007 a minha esposa aqui é bióloga, trabalha com órgãos como FDA aqui nos Estados Unidos, Anvisa no Brasil. Acabou recebendo um convite e foi chamada para trabalhar numa grande empresa em Miami, onde está a Erika. E nessa situação toda, ela veio já com endereço próprio, já veio com empresa, com negócio, com tudo pronto. E eu, como jornalista, fiquei meio que em cima, sabe assim como você fica perdido, que nem cachorro quando cai da mudança. E foi depois de mais ou menos uns seis meses morando em Miami que eu decidi montar algo que facilitasse a vida do brasileiro que viajava para os Estados Unidos e a minha vida também, porque na época eu estava estudando inglês ainda, eu ainda não falava absolutamente nada de inglês. E aí foi que nasceu todo o projeto que hoje se transformou desde 2010 na Volcanioca. Mas falando assim, até estou bonito ouvir, mas quando a gente chega, é tudo tão diferente, até mesmo os obstáculos que a gente encontra. E é como eu sempre comento, não é apenas você atravessar o oceano, você tem muitas coisas que você acaba deixando, enfrentando uma terra diferente, uma língua diferente, um país que não é o seu e muitas dificuldades no meio do caminho também, não é, Bruno? Muitas. Você sabe que hoje mesmo, estava conversando com uma das pessoas que trabalha conosco, né? E estava comentando sobre isso, como imigrar, claro, é sempre uma grande oportunidade, é sempre, claro, a gente sabe que os Estados Unidos em particular tem uma qualidade de vida enorme, né, para cada um dos seus moradores e tal, mas os desafios são enormes. Principalmente para quem tem ainda limitação na língua, como foi o meu caso, minha esposa já falava inglês, já tinha morado na Espanha, ela dá tudo certo, eu não falava nem pipoca, então ter mudado para os Estados Unidos foi um desafio muito grande, eu passei diversos, como a gente fala no Brasil, diversos perrengues, né, para conseguir me organizar, para conseguir entender a cultura do país, para conseguir me encaixar e para conseguir montar algo, né, para conseguir trabalhar para que aquilo que era o sonho dela não se transformasse no meu pesadelo pessoal, mas transformasse em algo que a gente pudesse construir junto, né, mas é um grande desafio. Você trabalhou em outras áreas, além do jornalismo aí, no início? Nos Estados Unidos eu só vim trabalhar com jornalismo efetivamente, depois com voo para New York, na verdade começou como um blog, mas eu trabalhei com... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, vou explicar desde o começo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha esposa foi trabalhar nessa empresa lá no sul de Miami, e eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o quê? Precisando colocar, obviamente, o dinheiro dentro de casa, precisando organizar a minha vida. Um dos meus amigos, um mês que eu estava morando em Miami, ele falou para mim, cara, eu trabalho numa empresa maravilhosa de detetização, paga super bem, vamos trabalhar lá. E me admitiram, sem falar inglês, já tinham os documentos, mas com o inglês muito fraco, e eu imagino uma pessoa que trabalhava de terno e gravata dentro de redação, de produção, de jornal, eu fui produtor de jornal da Band, Então, você imagina, o meu negócio era andar de terno e gravata para lá e para cá, e de repente trabalhar fazendo detetização, matar barata, matar formiga, essas coisas todas. Um mês de trabalho, um mês de empresa, o dono da empresa me chamou, Vanessa, e pegou o tradutor, que era esse meu amigo, porque eu não ia entender nada do que ele ia falar para mim, ele falou, rapaz, eu vou te dar algumas dicas muito importantes. A primeira delas é que você precisa falar inglês, vá para uma escola, vá para uma universidade, vá estudar, porque senão você vai se transformar em escravo. A segunda notícia que eu vou te falar, a segunda coisa que eu vou falar para você é, monte um negócio, porque a América privilegia os empreendedores, e você tem perfil empreendedor, e você aqui dentro da empresa, em um mês eu tenho percebido que você tem trazido ideias muito boas, só que me preocupa, porque eu não tenho como deixar você crescer, porque o dono da empresa sou eu, e se você ficar aqui muito tempo, você vai abrir uma empresa daqui a pouco do outro lado da rua, e vai virar o meu concorrente. Ele falou, e a terceira boa notícia que eu vou te dar hoje é, você está demitido. Eu falei, mas como? Estou trabalhando bem, estou exercendo o meu trabalho e tal, como é que você vai me mandar embora? Ele falou assim, eu estou mudando a tua vida hoje, você precisa empreender e fazer alguma coisa. Eu saí dali, foi uma sexta-feira, saí dali arrasado. Meu primeiro emprego na América durou 30 dias. Saí triste e tal, cheguei em casa, falei, o que eu vou montar agora? E aí, eu fui conversar com um amigo, esse amigo, eu falei para ele, cara, o que você faz? Ele falou, meu trabalho lá numa empresa de detetização, desculpa, de uma empresa de lavar carro, detetização que trabalhava. Ele falou, eu trabalho com uma empresa de lavar carro, eu falei, dá dinheiro esse negócio, ele falou, ah, para o patrão dar. Olha, já deu a liga para aquilo que o patrão tinha falado para mim há alguns minutos antes, empreender na serva. Falei, caramba, você me ensina a lavar carro? Ele falou, ensino. Com certeza. Falei, então, vem aqui amanhã, eu vou te pagar um valor lá, 50 dólares, você vai me ensinar tudo sobre lavar carro. A gente foi comprar balde, aspirador de pó, negócio para passar no pneu do carro, 2007 isso, hein? E aí, passei o meu sábado aprendendo técnicas de limpeza, técnicas de cera, técnicas de detail, como eles falam aqui, o tal do detail e tal. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, eu saí de casa com a van que eu tinha, que era a minha, pessoal, montado um sistema de limpeza de carro dentro do meu carro. E saí lá para Boca Raton, uma área lá perto de Miami, cheio dos condomínios muito bacanas e tal. Comecei a entrar de lugar em lugar, perguntando para as pessoas, e aí, eu posso lavar teu carro? Eu era tão ruim de inglês, Vanessa, que eu falava para as pessoas assim, eu ia em inglês, ao invés de eu falar, né, can I wash your car, né, posso, deixa eu lavar o teu carro alguma coisa? Eu perguntava para a pessoa, olha, você não quer lavar o seu próprio carro? As pessoas não entendiam. As pessoas ficavam meio, eu quero lavar o meu carro. Até as pessoas entenderem que eu queria lavar o carro dessas pessoas, foi uma luta. Até que um senhorzinho assim, um idoso mesmo, um senhor bem idoso assim, típico americano, né, com bonezinho do exército e tal, ele falou, quanto você cobra para fazer a cera? Eu cobrei, os lugares cobravam 80 dólares, eu cobrei 40 dólares. Ele achou tão barato, falou, pode lavar. Lavei o carro dele, depois lavei o carro da esposa, e isso começou a trazer um bom negócio. Primeiro dia eu voltei para a minha casa com 80 dólares. Me lembra assim, direitinho, né? E aí, esse negócio começou a rolar, começou a abrir uma agenda, começou a haver uma organização, né, de clientes semanalmente e tal, até que eu encontrei uma cabeleireira lá em Miami, lá em Boca Raton, que ela ficou tão impressionada de eu lavar o carro, de eu ir nos lugares, e tal, e eu cortava o cabelo com ela, que ela falou, olha, meu marido gostou muito de você, eu vou te dar o estacionamento do salão. Pode lavar o carro dos nossos clientes. E aí, eu comecei a crescer, porque eu tive que pegar um ajudante para me ajudar, obviamente, alguém para ser, principalmente, final de semana, o volume, e esse negócio começou a ir de vento em poupa, setembro, outubro, novembro, dezembro, dia 26 de dezembro, de 2007. eu estou chegando em casa, uma haitiana, o meu carro era ruim, meu carro já era terrível, de velho. Uma haitiana com um carro pior que o meu, fez uma conversão ilegal, e arrebentou o meu carro. E eu fiquei sem carro para trabalhar, deu perda total. Nossa! E aí, começou o desespero, porque eu dependia daquele carro para trabalhar, onde estavam todos os equipamentos. quem conhece a Flórida sabe, não tem ônibus, não tem metrô, não tem transporte público para você se locomover da forma ideal. E aí, eu comecei a ficar muito preocupado. Passaram-se, mais ou menos, uns 20 dias, eu sem emprego, a minha esposa, com a minha filha pequenininha, a Julia acabou de nascer, e tal, aquele problema todo financeiro dentro de casa. E eu comecei a ligar para todos os amigos. Alguém tem um emprego? Alguém me ajuda? Alguém compra um carro para mim e eu pago? Alguém me dá uma força? E a gente não pode esquecer que em 2007, 2008, aquela questão toda da crise americana, destruindo, desemprego incrível. Um amigo me ligou no sábado, na sexta-feira, falou assim, Bruno, tem um trabalho amanhã, lá no aeroporto de Miami, que é pegar uma placa com o nome de alguém e receber uns médicos. E esses médicos vão, estão indo para uma convenção, lá em Coral Cables e tal, receber o cara, levar o teu carro, mas eu não sei falar inglês, como é que eu vou falar com o médico? Não, você vai falar somente, tipo, hello, good afternoon, e lá na frente, você fala para ele, bye bye, so long, whatever, qualquer coisa desse cara. Tchau, dá um tchauzinho para ele, e eu fui com a Gi, nós pegamos uma amiga nossa, cuidou da Julia, a gente precisando de dinheiro, eu e a Gisele descemos de trem para o aeroporto de Miami e ficamos aquele dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, era um trabalho de dois dias, no final do trabalho, o dono da empresa que fazia o trabalho, é um senhorzinho chamado Vicente Bezerra, que é um, ele é praticamente um dos fundadores de Miami, junto com o Juan Ponce de Leão, é tão antigo que ele é de Miami, e aí o que acontece, o Vicente chegou para mim e falou assim, velho, eu gostei muito do teu trabalho, tu não quer ir amanhã lá no hotel, fazer a saída dos doutores? Falei, quero, claro que eu quero, segunda-feira a saída dos médicos, terça-feira a saída dos médicos, quarta-feira era o último dia, o seguro me ligou, por causa do acidente, falou assim, Bruno, nós infelizmente não vamos ter como te dar um carro novo, teu carro era financiado, nós vamos quitar o banco, e encerra-se por aqui esse assunto, então eu cheguei para o banco, falei assim para eles, não pelo amor de Deus, me arruma um carro para eu trabalhar durante pelo menos 30 dias, não é justo que eu fique sem carro, a menina falou, não, eu vou ver o que eu faço por você, consegui um carro alugado para mim, 30 dias, um carro novo, zero, e aí na quarta-feira, eu pego o carro, e vou fazer a saída desses médicos, lá no hotel de Miami, cheguei lá e tal, terminei de trabalhar, o Vicente virou para mim, falou assim, aquele carro é teu, é? Eu falei, é meu, como é que não era? Durante 30 dias é meu, então eu tenho um cliente assim, para sair amanhã de um hotel lá de Miami, 5 horas da manhã para o aeroporto, tu não quer ir buscar, eu lhe pago 80 dólares, eu ganhava 80 dólares para passar o dia lavando o carro, meu Deus, começou a empresa de transfer, começou o negócio, começou a virar empreendedor, você virou empreendedor, você virou empreendedor na América, Exatamente, hoje a voo, diga, pode falar, não, hoje a voo para a New York, hoje nós estamos em Nova York, a voo para a New York, ela é a principal empresa brasileira, com sede em Nova York, com sede na Times Square, são 30 mil famílias atendidas já, Exatamente, mas eu ia chegar nesse ponto, porque daí, quando você entendeu toda essa logística, e você resolveu, aí depois, como surgiu a ida para Nova York, como vocês foram parar em Nova York? Como é que a gente veio parar aqui? A gente, eu sofri um acidente em Miami, fiquei numa situação, eu sofri um acidente mesmo sério de carro, peguei uma linha de óleo no meio da pista, e sofri um acidente na Tami Pike, e aí com tudo isso, a gente começou a meio que a replanejar a nossa vida, eu te confesso, Vanessa, que enquanto eu morei em Miami, eu queria voltar para o Brasil, eu não me adequava a Miami de jeito nenhum, e aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na FedEx, em Boston, Malicuia, minha esposa podia trabalhar home office para a empresa, a gente reuniu todas as coisas, nós nos mudamos para Boston, cheguei lá em Boston, cheguei numa quarta-feira, no sábado, um amigo meu que morava em Boston falou, cara, já foi em Nova York, eu falei, nunca fui, ele falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá conhecer, eu cheguei na Times Square, num sábado de manhã, e eu comecei a chorar, porque eu comecei a lembrar de todos os perrengues que eu passei na minha vida, eu comecei a lembrar de toda a trajetória até lá, eu comecei a lembrar de tantas coisas que se passaram, quantas vezes eu pensei em desistir, de estar nos Estados Unidos, quantas vezes eu pensei que eu estava fazendo a coisa errada, eu achei que eu estava gastando meu tempo aqui, e quando eu entrei na Times Square, parece que em Nova York me abraçou assim, e aí eu parei de ter vontade para o Brasil, eu lembro que eu cheguei em casa, isso foi num sábado à noite, cheguei em casa e mostro, falei para a Gisele, falei, nós vamos mudar para Nova York, ela falou, você é louco, a gente acabou de mudar para Boston, faz quatro dias, falei, fica tranquila, a gente vai começar a planejar, e aí uma vez por semana, todos os sábados ou todos os domingos, eu dirigi a três horas e meia para Nova York, para poder conhecer a cidade e me identificar, até que me liga um diretor do Banco Itaú, que era cliente meu em Miami, e fala, Bruno, você é de Miami e tal, cara, eu estou indo para Nova York com a minha família e tal, e eu preciso de alguém para nos acompanhar, você conhece alguém em Nova York? e eu falei, claro, sou eu, mas você está em Nova York? Estou, estava três horas e meia, mas eu estou, e aí eu pedi licença da FedEx, eu já estava lá, já cinco meses e tal, e peguei e vim para Nova York, para acompanhar essa família, e aí eu entendi que, o público que me acompanhava em Miami, essa galera ia migrar para Nova York em algum tempo, esse povo que viajava comigo para Miami, uma hora ele vai viajar para Nova York também, e aí foi que eu decidi realmente mudar, enquanto eu fazia, foi uma semana de trabalho para essa família em Nova York, a minha esposa ficou no hotel, escolher escola para as crianças, bairro para morar, visitar as casas e tal, e aí em três meses a gente já estava morando aqui, com tudo pronto, e mudamos para Nova York. Gente, eu fiz questão, de perguntar essas coisas, para o Bruno, até mesmo, para que ele contasse e relatasse, porque a vida dele, querendo ou não, quem hoje está, mora, ou está pensando em migrar, são dificuldades, que a maioria das pessoas, os imigrantes passam, e você vê um cara de sucesso, gente, ele tem o certificado do Obama, não é isso? Eu tenho uma carta, não, eu recebi uma carta da Casa Branca. Uma carta da Casa Branca. Então, olha, tudo isso, eu paro para olhar assim, você é um grande exemplo, de um cara que não desistiu, de um cara que, mesmo com todo o perrengue que passou, e se encontrou, então, quer dizer, isso é muito legal, e eu sei que é um sucesso, hoje, tudo o que você faz, mas eu quis muito que você contasse, um pouco da sua história, para que as pessoas pudessem ver, que o sucesso está aí, para todo mundo, basta você querer acreditar, confiar, e ter fé, e dizer, eu vou conseguir ter meta e objetivo, não é, Bruno? Mas eu vou colocar mais gente para a nossa conversa, vamos puxar mais gente para a nossa conversa? Gente, e olha, na terra do Mickey Mouse, o Se Liga Orlando oferece o serviço exclusivo para você. Quer conhecer? Aproveitar cada minuto do mundo mágico da Disney, tudo isso pelas mãos dele, Gustavo Gicovati. No Instagram, ele já alcançou mais de 100 mil seguidores, compartilhando dicas, curiosidades e muito mais. E aí, tudo bem que tal? Tudo jóia, prazer estar falando aqui com vocês, prazer estar do lado dessa fera aí, que é o Brunão. Que história, né? É uma inspiração para todo mundo que vem para cá, né? A história dele é linda. Estou construindo a minha, Brunão, vai ficar bonita igual a sua. Quanto tempo já? Vai ficar? Não, com certeza. Quanto tempo, Gustavo, já nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos está fazendo três anos que eu cheguei, três anos construindo essa história aqui, em Orlando, mas trabalhando com turismo já tem 15 anos. Eu, no Brasil, sempre tive agência de viagem, sempre trabalhei com turismo, e o meu forte, a minha paixão, o meu amor sempre foi grupo e, inevitavelmente, Disney. Então, a gente sempre trouxe pela agência bastante gente para cá e quem visita o Orlando sabe do que eu estou falando, que parece que é um mosquitinho que morde a gente. Verdade. A gente quer voltar toda hora, voltar todo ano. E essa paixão pelos Estados Unidos, essa vontade de morar aqui, essa vontade de criar os filhos aqui, de usufruir um pouquinho dessa qualidade de vida, que é bem melhor que o Brasil. Então, a gente foi construindo, planejando, até que uma hora Deus abriu a porta para a gente e a gente veio de vez. Mas, no caso, por exemplo, você já tinha em mente quando saiu do Brasil direto para o Orlando? Já era foco para o Orlando? Já, já tinha em mente. Já tinha em mente. O amor era pelos Estados Unidos, mas eu acho que não existe outra cidade que me acolheria tão bem e que eu amasse tanto como é com Orlando. É uma relação de amor, não só pelo parque, não só pela Disney, mas por tudo que eu vivi aqui, em todas as vezes que eu vim a trabalho, que eu vim com a família. Então, a gente sempre pensou em Orlando, eu e minha família, a gente sempre focou em Orlando e tinha que ser Disney. Eu, como um Disney maníaco, como apaixonado pela Disney, para trabalhar com turismo, eu acho que não tinha lugar melhor para eu estar. O Orlando recebe milhões de turistas, praticamente o ano inteiro. Com você, na área de turismo, também foi um ponto que você levou em consideração na hora de escolher o local que você ia empreender nos Estados Unidos? Foi um dos pontos que eu analisei. Eu pensei muito na qualidade de vida, porque eu tenho três filhos de idade distintas e eu sempre achei, eu sou apaixonado por Nova York também, mas eu sempre achei que fosse uma vida muito agitada, muito corrida, estilo São Paulo e eu quis fugir disso um pouco, queria uma coisa mais pacata. E Orlando estava dentro do perfil que eu queria, minhas filhas amam, aqui ninguém sabe, mas a gente está no interior, é uma vidinha de interior. E é o que você falou, Orlando, apesar de ser uma cidade, ela recebe mais turista hoje que o país, que o Brasil inteiro. Exatamente. Mesmo o Brasil sendo tão forte no turismo, com cidades tão maravilhosas, uma única cidade dos Estados Unidos tem uma quantidade bem maior de tudo isso. Então, isso tudo foi colocado em consideração, porque a gente queria, queria de vez, criar raiz aqui. Quando você pensou em toda a logística, porque eu falo, gente, querendo ou não, hoje esses meninos são empreendedores, então eles estão empreendendo, isso é fantástico, como o Bruno falou, o fato de você empreender nos Estados Unidos, isso eles levam muito em consideração. Então, quando você acompanha eles no Instagram, enfim, você vê toda essa movimentação, é tudo muito pensado também, não é, Gustavo? É tudo muito programado também, não é simplesmente ligar o celular e sair, pá, 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 não, é programado, é feito com a consciência do que vocês estão passando, a informação correta que vocês estão passando. É, e tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, que a gente acaba que mostra o nosso dia a dia, vivendo aqui, como é, tanto para o trabalho, como a vida pessoal, e a gente tem uma quantidade de seguidores que desperta esse interesse, que às vezes liga a saúde, e dizem, ah, eu vou de qualquer jeito. Mas é o que você falou, por trás tem muito planejamento, foram anos de planejamento, e diferente do Brunão que já veio para cá com alguma coisa, né, a esposa já é empregada, eu vim para cá para começar do zero. Então, eu tive um cuidado, eu tenho uma agência de viagem no Brasil já há quase 10 anos, então, a gente teve um cuidado de estruturar essa empresa de uma forma que ela continuasse trabalhando e rodando de lá, porque mesmo daqui eu tomando conta, se aquilo não desse certo muito rápido, eu teria uma garantia financeira para ir me mantendo durante alguns meses. as suas filhas se adaptaram fácil? Mais fácil que a gente, a gente, era uma grande preocupação nossa, porque eu tenho uma filha de 10, uma de 11 e um de 21, e a minha maior preocupação seria o lado da escola, nenhum dos três falava absolutamente nada de inglês, então, eu tinha medo deles de sofrerem bullying, de sofrer qualquer tipo de preconceito dentro da escola, mas, graças a Deus, foi tudo perfeito, minhas filhas, com seis meses já estavam, já estão falando inglês fluente, já estavam falando muito melhor que eu, então, criança tira de letra, impressionante. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou assim que você chegou? Eu acho que uma grande dificuldade que eu tive e que agora eu já estou meio que equilibrando, é manter uma empresa no Brasil, construir uma empresa aqui do lado zero e entender que são leis completamente diferentes, são formas de lidar completamente diferente, são regras diferentes e você tem que administrar essas duas coisas de uma maneira correta. O meu público, o meu cliente é 90% brasileiro, mas o que o Brunão falou é muito importante, a gente tem que chegar aqui e entender como é o pensamento do americano, como ele lida, como ele interpreta, como ele vai entender o que você está querendo fazer, então, a gente tem que virar uma chavinha para pensar um pouquinho americano também, aí a coisa vai deslanchando. É, gente, para você ver, fácil não é, mas o importante é você ousar e fazer, não importa em que lugar do país você esteja, se você está no Brasil ou em outros países e tem vontade para os Estados Unidos, mas vai da forma correta, isso é o mais importante. Bruno comigo, Gustavo comigo, vou chamar mais alguém para a nossa conversa agora, é a paulista Érica de Sabento, usa o perfil Miami Experience para mostrar os mais diversos ângulos da cidade de Miami para os seus mais e mais de 74 mil seguidores. As dicas da Érica ajudam diversos brasileiros que moram no exterior e também aumenta ainda mais a vontade de visitar esse paraíso da terra, né, chamado Miami. Bem-vinda, Érica! Boa noite, boa noite, Bruno, boa noite, Gustavo, boa noite, Vanessa, é um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês e é muito interessante a gente dividir histórias tão diferentes num programa tão interessante. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 17 anos, eu já cheguei aqui falando inglês e eu fui trazida para esse mundo através da internet, eu nunca pensei em trabalhar com isso, nunca foi meu intuito, na verdade, sempre foi dividir um pouco de dica com algumas amigas minhas do Brasil e dessas amigas elas foram trazendo outras amigas, outras amigas e eu acabei virando um canal de divulgação principalmente do que acontece com os brasileiros aqui e do que os brasileiros mais procuram quando estão em Miami. Então eu faço muita cobertura de evento, eu escrevo muito sobre Miami e eu estou sempre no meio das comunidades brasileiras. Erika, 17 anos vivendo nos Estados Unidos, diferente dos meninos até mesmo, você já foi até falando inglês, então já saiu na frente, olha só, já saiu na frente dos meninos. E qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou logo que você chegou? Saudade. Eu falo que hoje nunca vai ser fácil mudar de maiz, você pode chegar com uma estrutura pronta quando eu cheguei, como eu cheguei, já falando inglês, mas assim, a saudade na época, a gente não tinha WhatsApp, a gente quase não tinha, não tinha rede social, não tinha nem Orkut para não ir para cá, para vocês terem uma ideia. Não tinha telefone fácil, é assim, a saudade realmente foi o que mais pegou. mas eu não desisti e eu prometi para mim mesmo que eu ia sair do Brasil, mas o Brasil não ia sair do Brasil. E eu fui encontrando brasileiros pelo meu caminho até o dia que eu decidi que eu falei assim, eu vou viver nos Estados Unidos, eu vou me adequar 100% à cultura dos americanos, respeitar todas as regras, mas eu jamais vou deixar de ser uma brasileira e eu quero unir os brasileiros. E você, os seus filhos nasceram aí? Sim, meus filhos nasceram aqui. Isso facilita bastante, né, Erika? Já começa, já tem uma... Sim e não. É assim, a dificuldade é trazer o Brasil para dentro deles. Porque eles nascem aqui e eles se tornam gringos, mesmo os filhos do Gustavo que chegaram aqui e logo se adaptaram, eles perdem a nossa cultura muito rápido. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande para nós brasileiros manter a cultura Brasil nos nossos filhos. mas eu acho que isso você fez muito bem porque seus filhos falam português. Diferentemente de algumas crianças que a gente vê que acabam, pela influência até mesmo da mãe, acabam não falando o português. Parece que não conseguem, a língua é muito difícil. Eu tenho amigas que a maior dificuldade para elas é que os filhos falem alguma coisa em português. Isso você fez muito bem. E assim, eu acompanho... Não, eu sou bem chata, eu falo 50 vezes por dia. Dá para falar comigo em português? Eu falo 50 vezes por dia. E no caso, no seu caso, Bruno, com seus filhos, hoje vocês priorizam o português, priorizam o inglês em casa. Gustavo, para você também, com as meninas, priorizam o inglês, priorizam o português. O que vocês priorizam quando estão dentro de casa? Se não falar português, não come. Aqui não come. Gustavo. Aqui em casa, Orlando é uma bolha de brasileiro, então, inevitavelmente, a igreja que a gente frequenta é uma igreja brasileira, então elas têm as amiguinhas que falam português, aqui dentro de casa é um pouco intercalado, tem hora que elas falam com a mãe só inglês, entre elas elas falam só inglês, mas aí com a gente eu acho que elas já estão acostumadas a falar português também, então continuam. É verdade. Mas, eu acho assim, as minhas, como vieram para cá com oito, nove anos, eu acho que não perde mais não. O que eu percebo que está perdendo um pouquinho é gramática, mas isso, pelo que eu vejo de todas as crianças, é difícil de segurar. O problema, eu acredito, que é quando é o inverso, né, Gustavo? Quando as crianças começam a falar muito inglês e os pais começam a não entender mais nada. É uma coisa que sofre também, né, Bilão? Elas têm as gírias delas, elas têm as maneiras de falar algumas coisas, que é a gíria, que é coisa da escola, que às vezes elas não querem que a gente entenda e elas já têm um jeitinho de se comunicar entre as duas que vai deixando a gente para trás. Erika, empreender nos Estados Unidos. Nós tivemos um programa recentemente que falamos a respeito do empoderamento feminino em várias partes do mundo. Foi um programa bem bacana e nós tivemos essa oportunidade de interagir com mulheres de vários países, mas, no seu caso, você também é uma empreendedora, você é uma empresária. E como fica, como foi essa sua relação com o empreendedorismo, sendo que o Bruno, que iniciou todo nesse nosso bate-papo falando justamente o que o primeiro patrão dele falou, né, Bruno? A importância de você empreender nos Estados Unidos. Tenha coragem e empreenda. E para você, Erika? Então, como eu te disse, eu sempre trabalhei com outras áreas e aí a área de influenciadora acabou me sugando, assim, e eu gosto muito. Então, hoje, eu trabalho com cobertura de eventos que as pessoas me pagam para fazer a cobertura. Eu trabalho com divulgação de roupas, de lugares, de restaurantes, de supermercados, de produtos e serviços. Então, isso é uma forma de empreendimento. Eu não tenho um produto para vender. Eu sou o meu próprio produto. E tem muita aceitação. É muito gostoso isso de você chegar num lugar e as pessoas estarem te esperando, quererem tirar uma foto, quererem divulgar o produto delas com você. Isso, para mim, é o que tem muito valor. Cada dia que alguma pessoa me procura, como você me procurou e falou assim, eu gostaria que você fizesse parte. Eu não tenho um produto para vender. Eu tenho, assim, a minha imagem, o que eu trago de divulgação. Isso, para mim, é o que mais vale. O dinheiro é apenas consequência. E hoje, então, no caso, eu acompanho todo o seu Instagram inteiro. Você influencia mulheres em várias partes do mundo, eu posso dizer isso. E o que me chama a atenção é justamente o fato que hoje você consegue monetizar através do seu próprio Instagram e através dos seus próprios negócios e relacionamentos que você faz em Miami e outros lugares também. Agora, no caso, Bruno, das pessoas que chegam em Nova Iorque, vocês estão fazendo ainda esse trabalho de concierge, recebendo essas pessoas também? Claro, nós fazemos. Embora, claro, a empresa, ela continua trabalhando a todo vapor e nós fazemos, a gente brinca com o cliente que é o seguinte, ele vai comprar o hotel e a passagem aérea dele. Todo o resto ele faz conosco. E cada vez mais o brasileiro tem procurado empresas, que sejam idôneas, empresas em vários lugares dos Estados Unidos, para que a viagem dos sonhos muitas vezes não seja sabotada pela falta de planejamento. Exatamente. Então nós planejamos, organizamos, estruturamos a viagem toda dos nossos passageiros. Gustavo, com toda a sua experiência de agência de turismo no Brasil, foi uma das coisas que você levou na mala para os Estados Unidos, fazendo também esse receptivo em Orlando, vocês fazem esse receptivo também em Orlando? Isso, se liga Orlando, é uma empresa daqui de Orlando e o nosso forte é realmente esse concierge. São os trânsitos, passeio, tudo de compra e a gente tem um carro-chefe nosso que é o Guia de Parque. Então eu acho que as redes sociais facilitaram muito a visibilidade de como a gente apresenta esse trabalho e como a gente entrega. E através das redes sociais também eu acho que os clientes, os turistas estão percebendo que não é tão simples viajar para o exterior como todo mundo acha que é. Entra na internet, compra passagem ao hotel e chega lá e se vira. Não é. Até vem e passeia, mas não vai usufruir absolutamente nem 10% do que poderia pelo mesmo preço. Então a gente entrega esse serviço, esse cuidado, esse carinho e eu comecei a perceber que existe um público muito grande que tem condição financeira de vir e às vezes não vir por insegurança. E aí quando encontra um Bruno em Nova Iorque, uma Érica, um Gustavo, ele fica mais confiante, mais tranquilo de investir o dinheiro dele porque sabe que mesmo ele não falando a língua, ele tendo medo de dirigir em outro país e tudo mais, a gente vai dar um suporte, uma estrutura que ele vai conseguir aproveitar bastante a viagem dele. No caso, Érica, as pessoas que te procuram através do seu Instagram também pedem esse tipo de aconselhamento, tipo, ah, o que eu posso fazer? Quem que eu procuro? Que empresa que eu procuro? Que hotel que é bom? Que hotel que não é? Que passeio que dá pra fazer? Pedem sim. E eu tenho vários parceiros, como os meninos, que eu acabo indicando porque pra mim o meu serviço é outro, não é o de receptivo, na verdade é de mostrar, é de influenciar num bom sentido pra você frequentar os lugares que eu divulgo através da minha plataforma. E eu vou falar, eu já disse muito não, e eu não tenho medo de falar não, porque aparece de tudo. Que maravilha. Érica, pra quem está nos assistindo agora, qual é a principal dica que você dá? Porque Miami, os meninos, eu quero até que os meninos conversem, falem sobre isso também, hoje Miami está sendo muito cogitada para pessoas que querem empreender, que querem montar os seus negócios, então ela virou, a gente costuma dizer, quase a bola da vez, está todo mundo muito com o olho em Miami pra fazer investimento, pra fomentar o seu negócio em Miami. No caso, Érica, pra essas pessoas que estão chegando, a retomada dessa economia, agora começamos a viver uma nova fase, acredito que isso vai acontecer em Brasil, breve, em vários países também, essa retomada dessa economia e as pessoas mirando muito em Miami. Até peço pra Bruno, pra Gustavo, também interagir em relação a esse ponto. Você principalmente, Bruno, que está em Nova York, que as pessoas buscavam muito Nova York e hoje estão migrando mais ali pro lado da Érica, viu, Érica? Está muito focada agora em Miami. a gente tem escutado muito isso. Eu acho que o primeiro passo assim é estudar muito sobre a cidade, porque Miami é uma cidade que muda muito rápido, né? Os restaurantes de um ano atrás não são os mais procurados de hoje, mesmo em tempos de pandemia. então eu acho que a lição de casa primeiro é estudar todos os dias um pouquinho sobre a cidade. Muda muito rápido e o brasileiro ama Miami, né? A gente, com filhos, a gente ama ir pra Orlando. E casal, amam, casal e amigas, a gente ama ir pra Nova York, mas amanhã não tem praia, né, meninos? Desculpa. Olha lá, o sorriso, olha o sorriso daqui. Eu concordo, eu concordo. Tem praia, sorriso e alávio. Eu concordo. E aí? Eu ainda acrescento, eu ainda acrescento que planejamento acima de tudo, a pessoa realmente tem que saber onde vai pisar. Eu acredito muito numa retomada muito forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram, foi o país mais afetado com relação ao número de contágios, de morte, foi o mais afetado pelo Covid, mas eu não tenho a menor dúvida pelo que eu já estou vendo que vai ser o país que vai reagir mais forte e talvez mais rápido. A gente tá numa velocidade absurda de vacinação, já passando de 110 milhões de pessoas vacinadas, a economia vai reagir muito forte, o governo tá aprovando um monte de medida que vai injetar dinheiro pra que isso aconteça. Então, eu acho assim, tem porta aberta pra todo mundo em qualquer área, nós estamos falando de três cidades que são fortíssimas pro turismo e aonde tem turismo entra dinheiro e gira dinheiro. Onde gira dinheiro tem oportunidade pra todo mundo. Exato. Bruno? É, e é muito importante, né, 2008, 2009, eu peguei uma crise aqui, a Erika também pegou, né, essa crise muito séria que a gente teve do subprime, quebradeira total, Bolsa de Nova York, da mesma forma como a crise foi muito aguda, muito acentuada aqui, a retomada a partir de 2009 até o ano de 2012 também ela foi muito forte e fez com que o americano não só se reinventasse, mas com que o americano ele pudesse gerar novas oportunidades. Então, Nova York hoje é uma cidade que, por exemplo, tá perdendo muito dinheiro com o tal do Real Estate, ou seja, quem tinha um apartamento em Nova York vendeu o apartamento em Nova York e mudou lá pra perto da Erika, mudou lá pro sul da Flórida, mudou pra Tampa, Orlando e tal, e economizou o resto, guardou a grana. Mas, você tem aqui uma série de grandes oportunidades porque, ao mesmo tempo em que muitos quebram, muitas vagas se abrem também pra novos empreendedores. Muitas oportunidades se abrem por aqui. Então, por exemplo, os restaurantes, muitos deles não aguentaram a crise, mas tantos outros estão nascendo agora também na cidade. A questão do turismo, a gente até conversando ontem com uma pessoa fazendo uma análise financeira da Voo pra New York, organizando, né, toda a nossa retomada, muitos dos nossos concorrentes foram embora. Muitos foram embora, muitos se desgastaram, porque, obviamente, nós estamos... Hoje, Erika, hoje é dia 17 de março, é o dia que a gente está fazendo a gravação aqui. Hoje faz um ano que eu fechei as portas da Voo pra New York e fui pra Orlando e fiquei durante seis meses lá aguardando a cidade de Nova York e reabri. Muita gente não aguentou esperar um ano e se for embora. Hoje, hoje, dia 17 de março, faz um ano também que eu decidi pegar meus filhos e eu sair daqui também, porque eu não sabia o que ia acontecer. Olha lá. Olha lá. Eu decidi... Só pra dar uma data também, ontem fez um ano que a Disney fechou. Nossa. Olha. É um ano de reinvenção, né? Eu acho assim, principalmente a gente que conseguiu se manter de pé e eu acho que eu posso dizer por vocês porque eu fiz isso aqui, muito planejamento, muita seriedade, muito compromisso com todo mundo que confiou na gente, porque eu tenho um ano de cliente que não chegou, de clientes que confiaram em mim fechado pra chegar aqui e não chegaram. E a forma que a gente tratou cada situação individual de cuidar com carinho, de não querer que a pessoa tivesse um prejuízo maior do que às vezes estava tendo. Então, todo esse cuidado, eu tenho certeza, sim, que a nossa credibilidade, o nosso nome e a nossa retomada, eu não tenho dúvida que vai ser muito forte. Bruno, no caso de Nova York, que você comentou que muitas pessoas acabaram vendendo, a gente está falando aí de metro quadrado, caríssimo, 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 né? Viver em Nova York é caro. É o mais caro do mundo. É o metro quadrado, antes da pandemia, já era o metro quadrado mais caro do mundo, tinha passado Londres. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa retomada dessa economia, é até interessante esse bate-papo, porque muitas pessoas que estão nos assistindo têm interesse em saber. E vocês, como estão convivendo com isso, vocês que estão à frente, na verdade, eu falo que nós somos todos linha de frente pra passar essa comunicação, pra passar essa informação, pra estarmos nas ruas mostrando o que está acontecendo, como jornalistas até mesmo, é complicado, mas a importância desse depoimento de vocês, que conseguiram se manter, que ficaram firmes, que deram sequência aos seus negócios, e estão acreditando nessa economia forte. Isso, Bruno? É, exatamente. Acreditando, né, você sabe que o ano passado, quando chegou o mês, eu falei, fui pra Orlando, dia 17 de março do ano passado, peguei o avião, minhas filhas, falei, bom, pelo menos em Orlando eu vou ter uma qualidade de vida dentro de uma casa melhor do que dentro de um apartamento pequeno em Nova York. E aí, nessa nossa ida pra lá, chegou até a pintar um sentimento de, eu acho que esse negócio vai demorar mais do que a gente imagina, é capaz da gente não voltar nos próximos dois anos pra Nova York, por exemplo. E aí, nós contratamos uma empresa no Brasil, ela chama eBull, que é uma empresa de estudo mercadológico. Pra quê? Pra que ela fizesse um estudo dentro do grupo Vôo pra New York na internet e dentro dos nossos clientes pra saber qual era o coração do Brasil referente, o coração do brasileiro, referente ao turismo. E aí, nesse estudo que nós fizemos, nessa estrutura que nós fizemos, a gente teve o feedback de que realmente o brasileiro iria voltar a viajar assim que as fronteiras estivessem abertas. E foi isso que me fez voltar pra Nova York em agosto, setembro do ano passado e não daqui a um ano, por exemplo, porque a gente, pela pesquisa, pela estatística, a gente acreditou que não, calma aí, o mercado vai voltar e a gente precisa falar pra realizar o trabalho. No caso, como está o Orlando, Gustavo? O sentimento que eu tenho com relação aos clientes, a gente tem até um feedback muito forte através das redes sociais. Assim que tiver qualquer oportunidade, as pessoas vão vir em massa. Tanto que eu continuo atendendo muitos clientes que têm uma possibilidade maior de investimento e de tempo que estão vindo fazendo quarentena em outros países. então, isso não parou. Desde que houve essa possibilidade, isso não parou. Orlando, essa semana, por exemplo, nós estamos vivendo aqui a semana do Spring Break, não parece que existe pandemia. Todos os hotéis, dentro da capacidade que eles estão trabalhando, estão lotados. Os parques da Disney, nenhum tem vaga pra você comprar ingresso e fazer reserva. Até o dia 10 de abril, os parques da Universal estão fechando o portão às 10 horas porque dão lotação máxima. Então, Orlando está a todo vapor. a cidade está reaquecendo, lógico, muita coisa ainda trabalhando com quantidade limitada, como os parques, como alguns hotéis. Nem todos os hotéis voltaram, mas a cidade, eu tenho certeza, está fervendo e esperando todo mundo. Aos poucos, a economia vai retomando e é isso que a gente deseja para que o mundo inteiro a gente possa novamente voltar a esse normal, se podemos dizer assim. Porque querendo ou não, de uma maneira ou de outra, aprendemos muito com tudo isso. hoje, eu estava até conversando com alguns médicos, que a gente também fez alguns programas em relação a isso, as pessoas estão se cuidando muito mais, estão lavando mais as mãos, estão passando álcool gel. Então, é muito interessante o hábito que as pessoas acabaram adquirindo com tudo isso que aconteceu nesse último ano. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, amei. Agora, a gente tem que combinar o seguinte, a Erika é uma festeira de plantão. Vamos marcar uma reunião na casa da Erika. Viu, Bruno? Em Miami... Vou marcar lá. Claro, claro. Pode ser, Erika. Pode vir. Todos bem-vindos. Só não pode ser daqui um ano, né? É, Gustavo, que Deus abençoe. Orlando foi a cidade que me recebeu também. Prazer. Exatamente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar em Orlando com a mesma paixão que a sua. Nova York, pra mim, Bruno, é onde, até me emociono em dizer, mas é onde tudo realmente, a gente vê tudo acontecer e vê as coisas hoje fechadas, não com aquele povo todo, enfim, isso nos dá aquele friozinho, mas sabemos que isso é temporário. Erika, hoje estou morando em Miami também, minha casa, estou voltando. Estou te esperando aqui. É por isso que eu já estou me autoconfutando, entendeu? Agora eu entendi porque a festa é lá, a logística ajuda, né? Aonde estão as meninas, né? A gente que lute, né, Bruno? A gente que lute com esse nome. Gente, que Deus abençoe muito vocês, obrigada pelo trabalho que vocês fizeram nas redes sociais. Vocês foram as nossas alegrias durante essa pandemia. Vê o rostinho de vocês, vê essa esperança de vocês, e isso nos fez acreditar que realmente tudo isso ia passar. Gustavo, muito obrigada pelas dicas que você dá de Orlando. Muito obrigada por mostrar até valores de preço de roupa, de tudo. Ele está fazendo quase provador, viu, Erika? O Gustavo está fazendo quase provador em Orlando. Você se cuida aí, viu? Olha, está aí uma oportunidade em Miami. Não temos isso aqui. Bruno, a coisa, eu quero te dizer que ir para Nova York sabendo que você está nos esperando, isso nos aquece o coração. Saber que você está aí, brasileiro, guerreiro, que não desiste nunca, está aí, isso nos alegra em dizer, eu vou para Nova York. minha querida Erika, quero te ver em breve, muito em breve, quero ir no provador com você, quero te abraçar muito. Vai ser um prazer. E eu vou dizer para vocês, eu acho que eu falo isso em nome desses milhões de seguidores que vocês têm. Muito obrigada, muito obrigada, de coração. Bom, gente, a internet nos aproxima de pessoas especiais como a Erika, o Gustavo e o Bruno. E através deles podemos conhecer lugares incríveis, olha, como Miami, Orlando, Nova York e muitos outros. Afinal, nosso próximo destino está logo ali. Sabe como é que é, né? Afinal, na dúvida, vale a pena muito viajar. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau.